Música Bem, eu tô aqui no meu trabalho e não posso ficar filmando, mas eu queria mostrar pra vocês como tá o tempo agora. Tá aqui. São 13h49 da tarde agora e o tempo tá assim. O vento parece que tá aumentando, como vocês podem ver lá naquela árvore lá. E estamos largando daqui a pouco, indo pra casa e nos preparando aí pra dois dias de chuva direto, sábado e domingo. Aqui é o JC, ok? Bye! E aí pessoal, beleza? JC aqui. Bem, esse ventinho aqui que vocês já estão vendo aqui já é o nosso amigo Joaquim, né? O conterrâneo é Joaquim. E o tempo tá assim aqui, ó. Tá assim, a gente tá largando do trabalho agora. Como eu falei de agora em diante, de agora a pouco. E esse é o tempo aqui agora. Vou mostrar pra vocês mais um pouco aqui. Música E aí pessoal, beleza? JC aqui. Mais uma vez com você. E são, igual eu falei de agora, são 3h54 agora da tarde. A gente tá largando do trabalho agora e vamos ver o que que acontece. A gente já foi no supermercado, já compramos já coisa já pra gente passar dois dias sem precisar sair. Porque a previsão é que pode ter, assim, falta de luz, né? Por causa das linhas, como eu já falei no outro vídeo. Então você pode ficar impossibilitado de ir no supermercado. Então se você tem alguma coisa que você precisa comprar, você vai e compra logo. Então a gente já fez isso hoje de manhã. E eu acho que, graças a Deus, tá tudo tranquilo. Agora o problema é se faltar luz só. Esse é o meu maior problema, é faltar luz. Agora eu sei que pode acontecer problemas maiores do que esse, mas o meu é esse. E o Joaquim tá vindo, a gente já tá tendo já os ventos. Você já sente já o vento, né? Como é que se diz? A temperatura também baixou. Chuvinha, uma chuvinha assim que ela vai, aos poucos ela vai aumentando. E segundo a estimativa ou previsão da meteorologia aí, aí começa a chover hoje à noite e chove direto sábado e domingo. E os ventos também, não sabendo como é que vai ficar, mas pode ocorrer aí vento forte, né? Não sei aqui, porque a gente tá longe da costa, mas o pessoal que tá mais próximo da costa ou as cidades costeiras, né? Como Charleston. Vocês estão lembrados de Charleston, que teve o massacre de 10 pessoas na igreja? Então é lá. E é lá também que eu passei também várias vezes, né? Quando eu e mim te casamos, é onde a gente escolheu pra ir. E passar lá uma semana, acho que foi menos de uma semana, não sei. Mas enfim, o Charleston e toda a cidade costeira, né? Mas é isso aí. E tô aqui, tô meio apreensivo aqui, porque esse furacão, eles estão dizendo que é algo histórico, né? Não aconteceu antes. Então essa é a primeira vez. E vamos lá. É fé em Deus e pé na tábua. Aqui é o JC Family Família com você. E pessoal, olha só. Eu tô aqui no supermercado, próximo aonde a gente trabalha. Meio escuro aqui. Próximo aonde a gente trabalha. E eu vou mostrar pra vocês aqui a quantidade de carro. E geralmente, quando a gente sai do trabalho e quer comprar uma coisa rápida, porque no Walmart sempre tá lotado, né? Aí a gente vem aqui nesse Food Lion. Mas agora a gente veio, eu e a esposa, né? Agora olha só como tá aqui o parking lot aqui. Eu vou trocar a câmera aqui, ok? Bem, vocês vão olhando aí, que eu não tenho mania, assim, costume de segurar a câmera e dirigir ao mesmo tempo, né? Mas eu vou tentar fazer isso aqui pra mostrar pra vocês como tá o estacionamento desse... desse... do mercado aqui. Lá vai um avião. Que a gente mora... A gente mora... A gente trabalha aqui perto do aeroporto também. Olha só. Eu nunca vi carro estacionado aqui nesse parking lot desse jeito. Tem carro pra caramba aqui. Nossa. E tá chegando mais carro, né? Porque o que que tá acontecendo, gente? O que que tá acontecendo é que... A gente vai chover sábado e domingo. Essa é a previsão, tá? Agora olha só. Dá uma olhada lá. Olha só. O estacionamento tá quase tomado. Porque ninguém vai poder ir pra supermercado, né? Talvez ninguém vai poder ir pra supermercado durante... No final de semana, que é sábado e domingo. Então... O que acontece é... Você tem que ir agora. Então... Nunca vi carro até aqui... E carro até aqui. Eles não tem um estacionamento grande igual o do Walmart. Mas tá lotado de carro. E a gente achou que ia ser mais rápido aqui. E não tá sendo. Vão olhando aí, gente. Daqui é o Food Lion. Eu deixei a esposa descer do carro. E eu não vou lá dentro. Olha só. Olha a fileira aqui. Eu deixei a esposa aí. E aí eu não vou lá dentro. Eu vou ficar por aqui. E... Ali é uma dona que trabalha com a gente. Olá, pessoal. Beleza? JC com Family Família pra você. Nós estamos aqui aguardando o Furacão Joaquim. E já saí já do serviço. Graças a Deus. Tá tudo bem. E o tempo tá nubladão. Certo? Vou mostrar aqui pra vocês aqui como tá. E é isso aí. Se Deus quiser, não vai acontecer nada de grave. Não vai ter nada. Mas nós estamos nos preparando pra ter assim, tipo um... Eu não sei se é... Flood. Como é que fala flood? Vai eu de novo aqui com o meu português enrolado. Enchente. Isso. Enchente. Talvez vamos ter enchente em alguns lugares. Porque o que acontece é quando o Furacão se aproxima da costa. E aí ele entra, né? Terra adentro. Aí ele traz aquela combinação, né? De chuva. É muita chuva. Então a gente tá prevido... Tá prevido. Tá previsto chuva para o sábado começar assim, acho que a parte da manhã, parece. Não sei. Então o que vai acontecer? Quando aquela chuva entrar, né? Aí é uma quantidade de chuva muito grande, né? Não sei quantos milímetros... Não sei quantos cúbicos. Não prestei atenção nisso aí. Mas tá previsto assim para ser bastante. Acima do normal. E nisso aí, lugares que a água não tem vazão, assim, para ir rápido, né? Para escoar rápido. Aí tá previsto que pode haver inundação, né? Eu não sei como vai ficar lá onde a gente mora, mas não sei mesmo. Deixa eu dar uma mostrada aqui para vocês como tá o tempo aqui fora. E aí eu volto a conversar com vocês de novo. Um momentinho aí. Bem, aqui dá para vocês terem uma ideia. Olha só como é que tá. Agora eu vou botar o telefone aqui do lado de fora. Mas do lado de fora aí você já não vê mais nada, né? Muito pouca nuvem. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu comparar aqui a paisagem, né? Com as nuvens. Então, tá assim, né? Numa rotação assim de 360 graus, né? Para onde eu apontar aqui a câmera, vocês vão ver que tá o overcast. Overcast. Que tá tudo nubladão. Desculpa aí, gente. Tá ok? Então é assim que tá a nossa aguardada, a nossa aguarda aqui para a vinda de um furacão. Bem, eu já tô morando aqui há oito anos, né? Em ter oito anos em junho. E essa é a primeira vez que eu tô vendo aqui que a gente tá aguardando um furacão que pode apresentar ameaça para a gente. Mas, por enquanto, né? Tá tudo parecendo normal. A minha preocupação maior, igual eu falei no vídeo de ontem, é sobre as árvores que a gente tem do lado de fora, né? No quintal. Aquelas árvores são muito grandes. E todo mundo tem essas árvores. Essa árvore aqui na Carolina do Sul, principalmente assim, se você sobrevoar a Carolina do Sul, você vai ver que tem uma quantidade enorme de verde, né? E quando você está aqui e tá andando pela Carolina do Sul, aí você vê. Por que você vê tanto verde lá de cima? Aí você vê tantas árvores. E de vez em quando uma cai, né? Quando dá tempestade, quando dá um vento mais forte um pouquinho. E aí, vamos lá. Esse é o meu maior medo. Eu não gostaria de ter essas árvores lá no nosso quintal, né? Então é isso aí, gente. Aqui é o JC dando um alô aí pra vocês, ok? Agora, uma coisa que eu lembrei aqui, aí eu vou passar pra vocês. O que eles fazem, basicamente, se houver, tipo, mesmo uma emergência e o furacão vir, assim, e entrar com força, entrar, assim, com ventos que tem uma força muito grande, e aí eles acham que vai haver destruição, o que acontece é aí que a gente vai pra lugares mais seguros, né? Tô meio que... Desculpa aí, gente. Mas aí eles vão mandar a gente ir pra lugares mais seguros, né? Evacuar uma área, alguma coisa assim. E pra isso a gente também tem as escolas, que as escolas são construídas, assim, com bastante estrutura. E cabe bastante gente. E também tem algumas igrejas, enfim, vão haver locares que... Locares? Vão haver lugares que a estrutura é bastante sólida, então fica mais seguro pra gente ficar nesses lugares, né? E é isso aí. E é isso aí. Daqui a pouco eu volto de novo no vídeo aí com vocês, ok? Como você está fazendo? Você está terminando? Finando? Sim. Não? Preparando para o furacão. Você sabe o que é furacão? Não. Hurricane. Oh, e eu? Bem, o que você compra no supermercado pra encarar o furacão? Eu não tenho ideia nenhuma. Porém, a gente está aqui no supermercado pra nos prepararmos. Eu já me preparei com o Nutella. Eu já me preparei com Nutella. Não sei mais o que comprar. Isso aí. Essa é a vantagem de trabalhar de Scoob Bus Driver. Porque você pode ir pro supermercado quando você está na folga. E aí você vai e compra as coisas e evita a multidão. Agora, quando a multidão vier, aí é aquilo, né? Pra quem sai do trabalho depois das seis, é brabo. Bem, eu não tenho ideia nenhuma do que você compra pra preparar pro furacão. Mas a gente comprou algumas coisitas. Isso aí, pessoal. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é onde eles colocam as promoções de pães. Sempre tem um precinho bom de pão ali. E aí, pessoal, beleza? JC aqui. Family Família pra você. Estou indo agora jogar o lixo fora. São 5h50 da tarde, né? Já quase indo pra noite. E o tempo está aí nublado. A gente está aguardando aí a chegada da chuva, né? Porque o furacão em si, segundo os meteorologistas, ele não vai atingir a gente. Graças a Deus. Mas aquela chuva, né? Quando você olha no mapa, né? Aí você vê aquele branco, aquelas nuvens brancas rodando, né? Então, é aquilo ali que vai atingir a gente aqui. E vai chover por dois dias direto. Sábado e domingo vai chover direto. E aí é o que eles estão falando. Que eles estão dizendo que vai ter muita enchente por aí. Agora, espero que aqui no nosso neighborhood, né? Na nossa... Como é que se diz neighborhood? No nosso bairro. Espero que no nosso bairro não vai acontecer nada de grave. Deus quiser. E eu vou estar passando pra vocês aí, né? Se acontecer alguma coisa de extraordinário, vou estar vendo aí e filmando e passando pra vocês. Ok? E aí, por enquanto, tá tudo tranquilo. Tá chovendo. O que eu tenho visto aí na rua é muito carro, né? É mais do que o normal um pouco. O pessoal tá se preparando aí pra ir pra supermercado. No supermercado já falta alguma coisa, alguns itens já faltam. Algumas prateleiras estão vazias. Porque o pessoal vai, né? Todo mundo avança pro supermercado pra comprar coisa. Comida, pão, leite. Tudo isso, né? Pra poder guardar em casa e passar esses dois dias aí. E a governadora falou na televisão que pode faltar luz. Alguns lugares podem ficar até dias sem luz, até uma semana. E é isso aí. Eu nem fui no Walmart. Como eu mostrei no vídeo anterior aí, eu não fui no Walmart porque não tem condição de ir no Walmart. A gente foi em outro supermercado, no Food's Lion. E eu nunca vi o estacionamento do Food's Lion tão cheio de carro igual tava hoje. Uh, quase que teve um acidente aqui agora. Nossa, frente de mim aqui. Essa virada à esquerda aqui é perigosa, cara. Muito perigosa essa virada à esquerda. E eu não sei porque que eu vim por aqui. Eu vou dar um tempo aqui agora nessa filmagem. Vou prestar atenção aqui no tráfico aqui. Então, como eu tava conversando com vocês agora há pouco. Então, logo à frente de mim, quase que um carro bate no outro. Nossa, o pessoal tá louco agora. Os americanos, eles ficam muito loucos com a situação dessa. Eu, talvez, é a última vez que eu saia de carro hoje. Daqui mais pra noite aqui não vou sair de carro. Vou ficar só em casa agora. E aguardando aí o tempo, né? Porque agora mesmo já tava previsto pra chuva começar. E é uma chuva intensa. Tem um monte de lugar na cidade que eles tão falando que vai dar enchente. Então, o pessoal tem que ficar alerta, tem que ficar atento. Porque, já pensou, você ficar alagado onde você mora e ainda faltar luz e você não saber aonde, quando a luz vai voltar-se. Ó, tem um outro carro aqui, ó. Fazendo besteira aqui. Caraca, cara. Fazendo besteira aqui em frente aqui. Dando ré aqui do nada aqui. Do nada dando ré. Não entendi nada aqui. É a última vez que eu saio de carro hoje. Não saio mais. Não saio mais de carro hoje. Pronto. Acabou. Porque, eu não sei, esse pessoal tá tudo louco. E o problema é que você vai no supermercado e aí não tem comida. Quer dizer, certas coisas que você tá procurando, não tem. Então, aí você vai, vai aquele bando de carro, pro outro lado, pro outro supermercado. E aí, começa a ficar esse frenesi aí, essa coisa louca. Por exemplo, aqui eu nunca vi esse congestionamento aqui. Pra mim, isso é novidade aqui. A gente volta a falar aí daqui a pouco. Bem, eu vou filmar um pouquinho aqui como tá o tempo. O meu celular não é muito próprio pra filmagem, mas... Mostrar pra vocês aqui como é que tá aqui, mais ou menos, aqui o tempo. Como tá o tráfego, ó. Isso aqui tá tudo já congestionado aqui na direita aqui. Tá congestionado. Mais ali pra frente. Agora já começou mais congestionamento ali. É, gente. Aqui é o JC Family Família pra você. E até debaixo de chuva e com ameaça de furacão. E eu tô aí. Tô aí nos vídeos aí com vocês aí, ok? Bem, a televisão não fala sobre nada mais. A gente só fala só sobre esse furacão. Aqui na Carolina do Sul é só falando sobre furacão. A governadora já apareceu aí na televisão. Pediu pra população ficar atenta, né? Ficar atenta na televisão. E por acaso, se faltar luz, ela falou que pode faltar luz por até uma semana em alguns lugares. Outros lugares vão sofrer enchente, enchente brabo. Pra vocês terem uma ideia, o dilúvio foi 40 dias de chuva direto, né? Segundo a Bíblia. E aqui a gente vai experimentar, segundo os meteorologistas, a gente vai experimentar aí dois dias direto de chuva. E aí o problema é o vento, né? Que o vento, se o vento vier forte... Agora, só que aqui onde a gente mora, acho que não vai dar vento forte. Se Deus quiser, não vai dar. E a gente vai ficar tranquilo aqui, porque a gente tá na proteção aqui do Senhor aqui. Mas os ventos podem atingir uns 150 quilômetros de velocidade aí, né? 150 quilômetros por hora. Bem, é isso aí, gente. Daqui a pouco eu volto aí com vocês. Isso aí, pessoal. Vocês já viram aquele dia que parece um dia meio que apocalíptico? Deus que me perdoe, mas esse dia de hoje tá aparecendo. É, parece até que é o fim do mundo. Mas, graças a Deus, se Deus permitir, ou com a graça de Deus, nada vai acontecer. Se Deus quiser, nós vamos tá aí tranquilo, tranquilo. E você aí que gosta de orar, de pedir a Deus aí, ora pela gente. Ora pra Crijota C aqui, a nossa família, a nossa cidade aqui, fica tudo guardado aqui, ok? Eu creio muito no poder da oração, demais. Porque eu sei que Deus, Ele tem me protegido até agora. Sei que Ele vai proteger, vai continuar protegendo. Bem, eu tô filmando aqui pro lado de fora, né? Pra vocês terem uma ideia aí de como tá aí o tempo. As nuvens. Essas nuvens tão aí, ó, já há bastante dias, já há uns 5 dias. E agora houve a mudança, né? Porque o furacão tá chegando. Então, esse é o problema aí. Agora, eu não sei quando o vento vai começar a soprar forte. E aí, mais chuva vai começar a cair. Eu nunca vi uma chuva durar 2 dias. Essa vai ser a primeira vez na minha vida que eu vou ver chuva caindo durante 2 dias consecutivos. E, claro, se der, eu vou lá fora, vou rodar aí na cidade aí e vou ver como é que tá. E aproveito e filmo também, né? Se for possível, né? Vamos ver o que vai acontecer. Agora, eu tô aqui preocupado um pouco com a minha filha porque ela vai chegar daqui a pouco. E eu não sei como é que tá o tráfego, né? Lá onde ela tá. Porque ela pega essa pista aqui, ó, aqui na frente aqui. Onde vocês veem aqui, tem uma pista aqui na frente. Tem uma highway. Ela vai nessa highway pro lado esquerdo aí, uns 20 minutos. E aí ela chega lá na universidade dela. Mas, se Deus quiser também, ela tá guardada pelo Senhor. E vai dar tudo certo. Daqui a pouco ela tá em casa e a gente janta junto. E, se Deus quiser, vai tá tudo bem. Eu tô com uma pequena dor de cabeça porque isso tá me causando um certo estresse, essa situação. Ela é bem estressante. Mas, como eu sempre falo, Deus tá no comando. Deus tá no comando. E é isso aí, gente. Obrigado aí pela força, tá? Obrigado por tudo. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo aí nesses dois dias aí que vão vir. E o pior pra mim que pode acontecer é faltar a minha luz. Igual eu sempre falo. Falta a luz. Porque, pelo menos, né? Você assiste um filme, você sabe o que tá acontecendo através da internet. Aí você se informa, se atualiza. Agora, numa condição de enchente e chuva intermitente durante dois dias. E você sem luz também. Aí fica um pouco difícil porque a temperatura também vai cair. Vai fazer frio, né? E é isso aí. Gente, vou ficando por aqui, tá? Tudo de bom pra vocês aí. E eu tô filmando aqui, falando o máximo que eu puder e mostrando pra vocês aí o máximo do que eu tô passando, do que a gente tá passando. E como tá o tempo agora. Agora são seis e cinco da tarde ou seis e cinco da noite. Isso aí é o tempo aqui agora. E a gente, pra quem chegou agora nesse vídeo aí, aqui é o JC Family Família. Eu tô tentando descrever aqui qual é a situação na Carolina do Sul, na capital aqui, em Colômbia. E eu tô andando de carro aqui um pouquinho e mostrando pro pessoal como tá o tempo, como tá o trânsito aqui perto de casa. Agora, aqui não é o centro da cidade, né? A gente tá uns 20 minutos do centro da cidade. Lá no centro da cidade, com certeza, nesse horário, deve tá um horário do rush, né? Então, deve ter um tráfego de veículos grande. E como eu falei já há um tempo atrás, os supermercados estão lotados. Os supermercados estão lotados, você vai lá comprar alguma coisa. É fila longa, igual eu mostrei num pequeno supermercado, nem mostrei o Walmart. Porque o Walmart deve tá uma coisa de louco. E eu não sei, mas deixa eu ver aqui, são seis e seis agora. Eu vou ver se eu dou uma chegada lá no Walmart, só no estacionamento. Pra gente poder dar uma olhada e ver como tá agora, que agora é um horário de pico. E aí eu vou lá e vocês vão lá comigo, tá ok, gente? Até daqui a pouco, então. Agora, uma coisa legal aqui da nossa cidade, né? Eu não sei se isso aí você pode se referir a Estados Unidos como um todo. Mas eles têm, assim, uma grande preocupação com a população. Eles se preparam com antecedência. Você pode ver que aí, se você ver as notícias aí que chegam aí, né? Você vê que tem uma certa preparação. O corpo de bombeiros também, eu confio muito no corpo de bombeiros. No departamento da polícia. A polícia também, eles estão de prontidão. Eles se preparam antes, treinam bastante. Pra caso, né? A gente precise, né? De uma emergência, alguma coisa. Que a gente tenha um socorro. E também, os hospitais também estão preparados. A gente tem bastante ambulância. É, enfim. Todo um sistema, assim, que você pode contar que ele vai funcionar. A não ser que a tragédia seja muito grande. Mas, Deus queira que não, como eu tô falando. E, assim, em termos de alguém passar mal, de alguém ter algum acidente, de acontecer alguma coisa mais grave, a gente conta com a ambulância, que é o 911, que a gente liga e eles vêm. E a gente tem telefone celular, então a gente não depende de linha. O celular, hoje em dia, é mais fácil pra todo mundo. Inclusive, a gente até desligou o nosso telefone de linha, a gente ficou só com o celular. Então, o que você tem que fazer na hora dessa é ter certeza que o seu celular tá com a bateria carregada no máximo. E lá em casa a gente tem três celulares, eu tenho um celular de reserva. Então, a gente tá tranquilo. E é isso aí, gente. Tentando passar aqui o máximo pra vocês aqui, de como está aqui na minha cidade, né? A chegada do furacão Joaquim. No caso, o furacão não vai chegar aqui. O que vai chegar aqui é aquela forte chuva, tempestade, vento, igual falei, e tô falando, não tô repetindo, porque alguém pode chegar agora no canal aí e não sabe o que tá acontecendo. Então, é isso aí. Aqui é o JC, passando pra você sobre o furacão Joaquim. Agora, eu tô me dirigindo ao Walmart. Daqui a pouco a gente tá lá no Walmart. E deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a highway. Olha ali como tá a highway. Tirei aqui o celular rapidinho aqui. Ó, tá congestionado, congestionado. O highway tá congestionado. Eu mesmo, eu já vi aqui quase dois acidentes acontecendo na minha frente. E eu tenho certeza que quando eu chegar em casa e falar com a Mindy que eu decidi dar uma esticada pro Walmart, ela vai falar, você é louco, mas aqui é o JC, Family Família com você. E a gente vai lá e vai no Walmart pra ver o que tá acontecendo lá. Então, até daqui a pouco, gente. Vai! Como vocês podem ver aqui, dá pra ver aqui pelas árvores. Essas árvores aqui não estão. Mas dá pra ver pelas árvores que o vento tá se intensificando. Tá aí, ó. Olha aquela árvore ali, ó. Dá uma olhada ali, ó. Olha só como é que tá o topo dela. O topo, o topo. Não sei se dá pra eu focar, porque eu tô dirigindo e com o celular aqui na mão aqui. É um perigo aqui, mas tudo beleza. Bem, gente. Mas tá beleza aqui. Não tem um grande problema, não. Já tô vendo já um carro da polícia ali. A polícia já tá já prendendo alguém ou parando alguém, não sei. E eu quero entrar ali, quero sair rápido e vou embora pra casa e acabou, gente. Essa minha aventura de hoje vai acabar daqui a pouquinho. Se Deus quiser. Vamos lá. Tem um sinal verde aqui. Bem, cadê a polícia que tava ali parando alguém? Bem, agora eu vou seguir aqui. Ih, não vai dar pra entrar lá no Walmart, não. A fila tá aqui já. Tá vendo essa fila aqui na esquerda aqui, gente? É a fila pra entrar no Walmart. Nem dá pra entrar mais. Vou pegar aqui e filmar aqui pra vocês aqui. Lá é o Walmart, lá embaixo. Não dá pra entrar. Polícia aí. Olha só quanto carro, gente. Olha quanto carro pra ir no supermercado. Como é que você vai no supermercado num momento desse? Não tem como. Ainda bem, graças a Deus, que eu e mídia a gente já foi. Isso aqui é a entrada lá pro Walmart. Não sei se dá pra vocês verem. Tô tentando aqui filmar e dirigir ao mesmo tempo. O Walmart é grande. O estacionamento do Walmart é grande. E tá lotado. Tá super lotado. Não deu nem pra eu entrar lá. Gente, eu vou ter que parar por aqui de filmar, tá? Vocês já viram aí como é que tá. E depois a gente se fala aí de novo aí. Aqui é o JC. Family Família pra você. Bye. Bem, pessoal. É isso aí. Tô tentando fazer esse vídeo aí. Aqui é o JC pra você. Estamos no meio aí dessa tempestade. e ela ainda não se intensificou direito aqui onde a gente mora, mas tá tudo beleza. Agora, pela primeira vez esse ano, eu tô botando meu casaco de chuva e me preparando também, né? Porque vai vir aí tempo brabo. A temperatura vai cair. A gente já tá sentindo frio. Eu acho que tá sempre de bermuda. Eu acho que tá sempre de bermuda, agora não vai dar mais. A partir de hoje em diante é calça comprida. E, gente, obrigado aí por assistir aí esse vídeo, tá? Eu espero que eu tenha passado aí pra você o que a gente tá vivendo agora. Espero que eu tenha passado pra você mais ou menos aí como eu tô me sentindo no meio dessa tempestade que tá vindo aí. E, se Deus quiser, nada vai acontecer. Nós estamos sendo guardados por Deus. Fé em Jesus, ok? Eu creio que Deus é bom. E eu agradeço a vocês aí de estar assistindo meus vídeos. E, por favor, cliquem em like. Façam comentários. Façam perguntas. Se não faltar luz, eu vou poder responder. E, enfim... E, por favor, compartilha aí os nossos vídeos, ok? Aqui é o JC com Family Família pra você. Bye! E, por favor, compartilha aí.